Rapaziada, tudo aqui de cima, mas tá ligado, né? Pavela é pavela, tem que descer no nível pra conversar Fala rapaziada, esse é o canal Pelo Certo, sou Escrite Ferreira E hoje eu vou falar sobre o dia que... Fui preso Bota a mão na cabeça, diabó, bota a mão na cabeça Fala rapaziada, como é que estão vocês? Estão bem? Meus gritos, coração, favela, todo mundo aí Espero que todo mundo tenha bem nessa pandemia, dependendo de qualquer coisa Estejam todos nós com muita saúde, fé no Senhor E que isso vai passar e logo logo nós estamos se batendo aí Hoje eu vim falar sobre o Zé Pereira O avião se faz parte do mundo desse cenário Ah, fala disso Calma, subiu o cenário Que bosta Esse é o cenário que fizemos De uma forma em cima da hora Pra quê? Pra falar da vida dos outros Pra falar da minha também Que importante é isso Mas o canal Pelo Certo Falar sempre a verdade E história de músico Vou falar sobre o dia em que eu fui preso Preso não Conduzido É diferente Isso aí Fui conduzindo A delegacia Lá em Timão Lá no Piauí Terezinha, não sei Eu sou o Rio de Geografia Mas foi por lá No dia do Zé Pereira Quem conhece o Zé Pereira Sabe qual é a festa Não sei se acontece mais hoje Claro que provavelmente agora Nesse momento não, né? Claro, Iota Mas Imagino que Ainda aconteça E quando acontece É uma festa muito Bem requisitada De vários artistas Nominados do Brasil E nesse tempo Nesse dia Nesse ano Nesse momento Eu Junto a família Gueta Gueta Éramos Uma das fontes musicais Vindo diretamente de Salvador Pra Terezinha O que é que aconteceu? Simplesmente Eu estava passando Com o trio Swingando E as coisas acontecendo O povo dançando E a gente Largando o doço Largando os passos Mão na cabeça E vamos lá Que vem Quando o menos espera Que eu olho Pra um camarote Tinha um senhor Simplesmente Me dando o dedo Simples Pra muitos Mas Pra você Que está vestido Da representatividade Da sua regionalidade Você Que está Revestido De muito amor O seu trabalho De vários Pais de família De ser Pais de família Pra buscar o seu Você olha Aquilo Como se fosse Uma tapa Na sua cara Então Quando eu vi Aquilo Eu disse Como é que Eu olhei pra Pão Ele falou Olhou pra mim Eu pedi Pra parar Parou Aí A minha mente A minha mente Ainda estava fabricando O que eu ia fazer Porque eu não sou Um cara de constrangir Não gosto dessas coisas Apesar que Ninguém me coloca Como O polêmico Polêmico de nada Polêmico do bem Da verdade Mas Enfim A cabeça fabricando O que eu ia fazer Eu simplesmente Só consegui dizer Isso assim Como é que o senhor consegue Numa idade Que o senhor deve ter Olhar pra gente Pai de família Aqui Dar dedo Num momento desse Tão especial Pra nós Profissionais da música Pra os fãs E nisso a galera Começou Se terminar A galera começou A lutar Aí Quando a galera Olhou pro camarote Ele tava assim O dedo Tá uns calado Assim Porra Eu achava que A cachaça Tinha um limite De uma certa forma Que tipo O cara vê Ele porra Fiz merda É com o dedo Já foi Tô comemorar Pra tá legal Tô comendo água E aí Foi Eu digo Cara Não é mal Mas Permanecer Te agredindo Te desrespeitando Desrespeitando A sua Reclatividade Ali Naquele evento Tão grandioso Que era o Zé Pereira Que é Não sei se ainda existe Mas vamos por aqui Fecha a avenida Lá E a porra Pegue É lindo demais Enfim Por fim Nesse dia A gente chegou Quem tava tocando Foi os meninos da New Heat Que não era o momento Dos caras também Tava um negócio Acendoso Os caras realmente Bateiam tudo em outro lugar E aí A galera mudou Nosso buzú Quando a gente chegou Começou a cantar A música da gente Eles também já deram Uma divulgada Que a gente tinha chegado Que o negócio todo Foi muito gostoso Foi muito gostoso Infelizmente isso não acabou bem Porque nesse Dar dedo Desse cidadão lá Eu simplesmente Disse isso a ele Se é em Salvador Ladrão Você toma um pega 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 E porra Do nada Pra nada Sem porra nenhuma Sem porquê Sem praquê O povo aí Lata Lata Vendo com a mão De jeito Lata Pedra Pau Tá ligado Papelhinho Que molhado Revestido De cimento Não sei o que Fez uma bagaça Nesse camarote Que tinha Filha de Não sei quem De José Sarney Não sei quem Não sei quem Lá E parente De gato Cachorro Tudo de importância Porque os Os fudidos Eram nós ali Podia tomar dedo Podia Se fuder Se tivesse mais Gente como não Infelizmente Não tem na nossa veia Nem na testa Eu sou otário E assim que é Já vai ser assim Pra sempre Então a gente Deixa até Alguém achar Que a gente é otário Se passa de otário Já prevalece O ditado O mal do limão É achar Que todo mundo É laranja Quando eu vi Também aquela bagaça Eu não abracei não Peraí família Papo não Não sei o que Não, não, não Não, não Mas já a bagaça Tinha feito E antes disso Foi um momento Tão especial Foi um momento O primeiro contato Que eu tive com a cantora A nossa Uma das nossas Maiores representantes Também Aqui da Bahia Que é Claudinha Leite Se você quiser Pode dançar Largadinho 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 Vai no balanço Do vento Dançando gostosinho Largadinho Largadinho E ela parou Dançou A violeta Com a gente E esse momento Aconteceu Depois Que o público Dela passou E ficou aquela Nata de pessoas Pequenas Depois de um Grande devasto De mais de gente Do bloco dela Aquela galeria Mas que está Recoando a corda Para não sei o que E tal Pronto Eles estavam Do lado Do camarote Do lado Que a patroinha Passou A gente estava Do lado de carro Então Se lá é a orla Se lá é o lado De carro Foi a favela Infelizmente A favela invadiu a orla E mandou o recado Lata, pedra, pau Eu sei que Satisfeito Eu não fiquei Pedindo para o Pará Mas Continuo meu trabalho Levo o trio piloto E madeirada De musical Para dentro Nisso Quando a gente voltou Para o hotel Acabou o show O setinho Vai prins A gente voltou Para o hotel Voltando para o hotel Depois de uma resenha De uma hora Uma hora e meia Lá E os músicos Ficando sempre no final Pô Não sei o que Vai acertar Foi legal O som estava assim Pouco, pouco, pouco Quando vai ver Me chega Uma viatura Lá no hotel O seu Produtor Me acompanhe Por favor O senhor está sendo Intimado Junto ao cantor Da banda Estou eu De resenha No quarto De Rupont E a gente Resenhando Com os caras Ali de frente Até que o som Invadia um quarto Do outro A gente resenha Pouco, pouco, pouco Não vai ver Lucas Descantou Por isso Está aí Pai Falei Como? Hã? Por quê? Por quê? Como? Que desgraça Que a gente fez Pelo amor de Deus Até o interior Contexto da parada Eu Certo sou Certo Certo Permanecerei Então Ok Minha Parada Claro Sembrança De alegria De fim de show De curtição De certa forma Comemoração Pós-show Daqui Foi maravilhoso Caiu Por terra Em mim Eu Não vou De delegacia Não me meto Já em confusão Não gosto De Não vou ser Defensor de ninguém Nem testemunho De desgraça Nenhuma Então Amigos e irmãos Parceiros e palitos Já sabem Me conhecem Não me chamam De delegacia Nem hospital Que são dois lugares Que eu Não vou Mas Quem não deve Não tem Eu tinha que fazer A minha parte Então ali Eu fiz Fui conduzido Né A gente E Não fui na viatura Não De certa forma Não sei se certo Ou errado Eu não Não quis me deixar Não sei se essa palavra Certo Mas eu não quis Ir na viatura mesmo Tipo Não Vou no busu Da banda E foi lá O busu foi Parou Na filha Negacinho O que era O nosso automóvel Era a nossa casa Onde está O nosso documento Onde está O nosso tudo Então a gente Não estava No coração De ninguém A gente já sabia Que as pessoas Que a gente tinha Se envolvido Nessa circunstância Eram pessoas Politicamente Grande Fortes Lá Um dono de peça Sacando aqui Deu dele Ele é dono de empresa Que ele fornece ônibus Para Deus do mundo Para babar o ovo Dos outros Aquilo negócio todo E ele tem moral Com deputado Com delegado Com caralho Apesar que esse delegado Do dia ele pegou Ele passou a Ele pegou mal Bebinho Tem umas roda Que gostou Carraba Homem Ele passou mal Pegou ar Que mistura Dá de drama Mas enfim Terminou aqui Eu fui conduzindo Quando eu chegar lá Primeiro bom dia Que ele me deu Sabe o que foi Esse saco Me deu o dedo O abombra O abombra ainda Ele veio assim ônibus Você vai se foder Aqui é tudo o meu Todo mundo aqui é meu Daí eu não vou perder né Ele fez assim ônibus Deus também é seu Ele tá comigo Ele tá comigo Aí o céu Os ar Eu sou a vontade É nosso papo Mas Essa questão Então meu Deus Dei de lá No cu Saia Mas Eu olhei assim Eu tava com o cu Não passava nada Porque Não é o meu ambiente Natural E eu me sinto A gente não vê as melhores coisas Mas fui O contrário De todos os meus pensamentos negativos Fui super bem tratado Ao Léo Realmente Vamos dizer assim ó Nas mãos Da justiça Fui bem tratado Fui bem Não deram cafezinho Não me deram nada Não me deram não Fui bem tratado Então não pode dizer que Foi diferente Até o delegado Não lembro o nome dele Nada mais Ele foi um cara Super sã de bom Enfim Foi profissional É minou aqui Isso foi uma legacinha Nós ficamos lá E ele começou a dizer Que ia me fuder E ele começou a dizer Que eu ia Que lá era tudo dele E que eu não ia sair de lá E que era pra eu Dizer a família Que eu tava Fui Rapaz esse cara Era como se fosse É Tá ligado É Sei lá Aquele filme de teor Porque Exorcista Mas só que Ele não me conhece Ele não sabe Nem quem eu sou Ele nem sabe Da onde eu vim Então Ele quer apertar A minha mente É doido Castelo Banco Salvador Não tem Que eu vou lhe correr Não Salvador Se eu for falar Eu falo tudo Castelo Banco Cresce Vila Canária São Marcos São Rafael Vila Canária 7 de Abril Porra Ele não sabe Que é esses bairros Sabe como é esses bairros Negão Vivência Aprender a me ver Aqui se vê Aqui fica Vi tudo Nada a ser Já sabe Essas paradas Então tipo É assim Então nós não comem Essas pressas Essas paradinhas Vai se fuder Se fosse pra se fuder Se fosse pra se fuder Se fudia na hora Que a primeira voltada Seria a minha Ah estou errado Estou certo Pronto Vamos gastar As tintas Nas canetas Dos jornais E passar Que eu dei um Soco no empresário Mas quando eu tomo Uma porrada Mudado Já aprendi Não se tira Tenho 38 anos Tenho isso Tomar uma tapa De um malandro Na favela Porque eu sei respeitar A mulher do próximo Eu sei respeitar As facerias Eu sei respeitar Realmente Fidelidade financeira Eu sei ser um cara De verdade Não é fácil não Chega lá Na outra terra De outros Porém Chega a falar Se aqui se fuder Você é doido Quem está comigo É Deus Ele sabe de onde eu vim Então Deus conduziu tudo Pra quê? Pra chegar Não dentro da loucumum Em que Ele tentou alterar Lá dizer que era Dono do lugar todo O delegado Botou no lugar dele Que a delegacia Era dele Que ele já tinha ligado Com o deputado E a porta da cidade E o deputado Ligou pro delegado Sendo que ele Já tinha ligado Com o delegado Pra que ele ligou Com o deputado Porque ele queria Porque antes de a banda Sai da cidade Ele queria me ferrar Então tipo Ele ficou com raiva Achando que a alma dele Ia cair E não sei o que Ele deu dele Pela cidade Meus filhos Por minha mãe Por tudo que eu tenho Que eu amo Meu cachorro Meus amigos A minha profissão Ele me deu dele Ele ficou E permaneceu Segundos E quase minutos E assim O povo baixando o braço dele O povo dele lá Baixando o braço E ele dando Pra quê? Por quê? Por quê? Com nós? Enfim E ele ainda disse Que era empresário da festa Ele disse que era colaborador Da festa Que ali tava camarada Porque a empresa dele Patrocina Não sei o que Falei pra você Uma hora que a gente pôde Se falar Que o ladrão Não tá pensando Que isso ficou só Lá na tréia assim? Você parou lá Eu voltei pra Salvador Assinei um termo De Presença Vamos dizer assim No júri Tal dia Assim assado Eu fui Fui e voltei Quais vezes É assim O ladrão Gastou dinheiro Pra ir e voltar Mas foi tudo Minuciado Iniciado financeiramente Pela Guita Gueto Frente de tudo Naquele tempo Empresário Conde E eu terminei Realmente conseguindo Me desvencilhar disso Como em uma festa Simples que eu saí de casa Pra fazer o meu Pra ganhar o meu Pra pagar as minhas dívidas E os músicos continuarem A vida deles Como a gente Em um momento Que a gente só queria curtir Fazer a alegria Daqueles que trabalham A semana toda E querem curtir um pouquinho Daquilo que só vem pela televisão Só ouve pela rádio E chega um cara Que acha que é o dono do mundo Porque tem uns cifrões A mais na conta E lhe dá dedo E lhe dá dedo E fica por isso Ninguém viu Ninguém filmou Aí eu perguntei assim Um dia Fiquei triste Que eu perguntei assim Um dia Não é possível Que um fã Não gravou aquele cara Dando dedo Mas a resposta Tem uma resposta Plausiva De um parceiro Disse assim Irmão O artista ali é você A gente queria ver você Os celulares Estavam apontados pra você As câmeras pra você Era você o holofote No momento Ninguém tava olhando Pra camarote Tinha mais de 15 camarotes Verdade Disse Eu me coloquei No lugar de você Eu falei Realmente Sem testemunho O meu maior testemunho Foi Deus E eu fui a júri Parei lá No juiz De causas Não sei o que lá Não entendo nada disso Mas ele viu Ele viu Ele viu na hora Eu contei Minha parada Eu não fiquei Negoinho lamentando Eu falei Eu tava trabalhando assim Eu sei que é digno De todo mundo Fazer o seu Mas eu tava Meu trabalho faz parte De dançar De brincar E eu não gestuei pra ele Não conheço ele Ele me deu o dedo Perguntei qual foi Deu o dedo de novo Aí eu parei Pra ver se ele Sentia quando a banda Para senhor Aí a pessoa sabe Que a gente vai chamar Ela até as costas Ela se sai Ela começa a disfarçar Ela tira a camisa Ela tira o boné Aí ele não fez nada Ele continuou Porque na delegacia Ele falou que ele Mandava em tudo Que ele tinha amizade Com tudo Aí o juiz toda hora De uma certa forma Me cortava Pra eu vir Pra o êxito Do que ele tinha me perguntado O que tinha acontecido E eu já tava entrando Meio que Falando a história E dando opinião Sobre É uma forma minha Mas juiz é juiz Ele tá ali preparado Pra cortar você Então E o juiz tava com a arma Em cima Meu pai Ele tava com a arma Dessa não né Olha o destino Ele tava com a arma em cima No punho Na parada do Ele tava Se podia Não podia Deberia Não devia Eu sei que foi isso Foi dentro do fórum E sabe o que esse cara No final Depois que Deus Passou a mão em tudo Tudo deu certo Terminou aqui Várias dos Dos fóruns Na vida Juízes Caralho que seja né Respondemos Com a presença Colocamos a nossa tese E nos livramos Desse caso Processo Brancado O couro De quem é Trabalhador Desgraça Isso aconteceu No Zé Pereira Isso já tem A base De uns seis anos Se eu não me engano Independente Eu sei que tem Muita gente Que é de lá De Teresina De Piauí Sabe essa história Pode falar aqui Pode Rezenha aqui E eu espero Eu espero que vocês Também Tirem uma coisa De aprendizado Disso tudo Ser artista Não é Só ter dinheiro Curtir os melhores lugares Comer as melhores coisas Com as melhores mulheres Melhores homens De certa forma Todo mundo curte Porque ele é só Homem que trabalha Na música Ser músico Ser musicista É realmente ter amor Ao que você faz Ter respeito Então Para muitos Um dedo É besteira Para vocês que não sabem Eu saí dando estilo Porque O produtor Ofendeu a minha mãe Então Existe uma coisa Chamada Caráter A gente pode cair na merda Parar na merda Lugar nenhum Sem ninguém Mas a gente fica com nós mesmo Que a gente sabe Que é o único Que são Que a liberdade A gente é nós mesmo Nós com nós mesmo Aquele eu de dentro de nós Que fala para você Que você vai fazer O que eu não faço Não é bom Então Esse eu tem que existir sempre Esse que é o mais confiável Porque esse eu Dentro de você É Deus É a voz de Deus Me conduzindo O diabo não consegue Entrar na sua mente Então Naquele momento Se eu pudesse De verdade Você acha que A raiva despreparada De eu quero o que Vai tomar Vai se Vai E a representatividade Da minha classe Onde é que fica Eu não tenho o direito De ofender ninguém Para me defender Ou defender alguém Que faça parte do meu reduto Da minha bandeira Eu respeito o próximo Como eu gosto Que me respeitem Então infelizmente Eu fui a juízo A juízo lá Mas Deus é com nós Tão certo assim Passamos pela Pela Tempestade Mas logo logo Vem a bonança E Tudo com eu Tão bem Que eu estou aqui Para agradecer E contar essa história Para vocês Que é História De músicos Estamos juntos Se inscreva no canal Se você não for inscrito Deixe aí o seu like Contra sua história Se você já passou de algum lugar E alguém também quis tirar uma onda Uma parada Para já dar um dedo E você não aguentou Foi batendo Pegou no pau Pegou o culo no pau Sei lá Alguma coisa Deu jeito que fala aí Mas deixe seus comentários Beijo no coração Estamos juntos Quer cadeira sem bachaga Quer cadeira sem bachaga Quer cadeira sem bachaga